A sensação de ser pai é uma sensação incrível, estou muito feliz dela estar vindo nesse momento, é um momento especial para mim, que eu estou prestes a jogar a minha primeira Copa do Mundo e eu espero que ela traga muita sorte, muita motivação, que eu tenho certeza que vai ser a minha motivação extra para mim fazer grandes jogos pela seleção e se Deus quiser conquistar a Copa do Mundo. O nome dela vai ser, ela vai chamar Júlia.